Bem-vindos ao Snap Maromba. Hoje, exploraremos os reinos onde a mente se torna mestre, onde cada escolha é uma afirmação de compromisso, onde a disciplina é a maestria que esculpe os caminhos do destino. Absorva com atenção para obter uma grande melhora em sua vida. Número 1. A zona de desconforto como terreno de crescimento. O verdadeiro crescimento ocorre quando saímos de nossa zona de conforto. Tenha em mente desafiar a si mesmo constantemente, buscando situações desconfortáveis, porque é nesse desconforto que você encontra a oportunidade de evoluir. Número 2. Aceitação radical da realidade. Aceite a realidade. Tenha como fator crucial a importância de encarar os desafios de frente, sem desculpas ou auto-engano. Aceitar a verdade, por mais difícil que seja, é o primeiro passo para superá-la. Número 3. Disciplina inabalável. A verdadeira mudança ocorre quando nos tornamos mestres de nossa própria mente e disciplinamos nossas ações diárias. A consistência é a chave para alcançar objetivos significativos. Número 4. Autoconhecimento profundo. Auto-exame e auto-reflexão. Para superar os desafios, é essencial entender profundamente quem somos, enfrentar nossas fraquezas e transformar esses pontos fracos em forças. Número 5. Resistência mental inquebrável. Assim como treinamos nosso corpo, também devemos treinar nossa mente para resistir às pressões e dificuldades. Número 6. Autenticidade e honestidade brutal. Construa uma honestidade brutal, tanto consigo mesmo quanto com os outros. Tenha a autenticidade e a transparência, acreditando que é necessário enfrentar a verdade, por mais desconfortável que seja. Número 7. Foco na autodisciplina. Autodisciplina. A autodisciplina é um pilar central em sua mentalidade. Ao desenvolver a capacidade de controlar suas próprias ações e pensamentos, você ganha o poder de transformar sua vida de maneiras significativas. Número 8. Buscar o desconhecido e abraçar o desconforto. Enfrente desafios que parecem insuperáveis e a abrace a dor como uma ferramenta para o crescimento e fortalecimento. Número 9. Não aceitar limitações autoimpostas. Sua mentalidade desafia as limitações autoimpostas. Muitas vezes, somos nossos próprios maiores obstáculos e que podemos ir além do que pensamos ser possível. Número 10. Comprometimento inabalável com objetivos. Acredite que uma vez que você estabelece uma meta, deve persegui-la com todo o vigor, independentemente dos obstáculos. A construção de uma mentalidade forte é uma jornada intrincada e vitalícia, onde cada passo é uma afirmação de resiliência e autodeterminação. Baseada na aceitação radical da realidade, uma mente forte transcende a resistência física, mergulhando nas profundezas da autenticidade e disciplina. É uma exploração constante da zona de desconforto, onde a verdadeira evolução ocorre. Disciplina e autodisciplina tornam-se as ferramentas fundamentais, moldando cada escolha diária em direção a uma consistência que forja a verdadeira força interior. A busca pelo desconhecido, o abraço do desconforto e a superação das limitações autoimpostas caracterizam essa mentalidade resiliente. O comprometimento inabalável com objetivos e a conexão com uma comunidade de apoio contribuem para a construção de uma fortaleza mental inquebrável. Em conclusão, uma mentalidade forte não é apenas uma busca por resistência. É uma jornada espiritual, uma exploração profunda dos limites humanos. Ancorada na aceitação, disciplina e autoconhecimento, ela transcende as complexidades da vida com coragem e sabedoria. A resiliência mental não é apenas sobre superar desafios externos, mas também sobre a introspecção profunda, a autenticidade e o comprometimento inabalável com objetivos. É uma jornada que vai além da mera resistência, transformando cada momento em uma oportunidade de crescimento e autotransformação. Construir uma mente forte é assim mais do que um exercício de autodisciplina. É uma celebração da jornada, com seus altos e baixos, seus triunfos e desafios, todos contribuindo para a edificação de uma mentalidade robusta. A disciplina não é uma restrição, mas a chave que desbloqueia o potencial mais elevado, convidando cada um a se tornar o arquiteto de sua própria autodisciplina. Que este vídeo inspire você a não apenas resistir às tempestades da vida, mas a dançar sob a chuva, a abraçar o desconhecido com curiosidade e a construir uma mentalidade forte que não apenas suporte, mas floresça. Você é capaz de mais do que imagina. Compartilhe o vídeo para espalhar o conhecimento, porque espalhar conhecimento é como plantar sementes que germinam em mentes férteis, cultivando um jardim de sabedoria que floresce e enriquece o mundo. Muito obrigado pela sua atenção.